Guia Salão Brasil na Beauty Fair 2011, estamos no estande dos Irmãos de La Lastra, aqui ao meu lado o Rodrigo, que vai falar o que eles estão aprontando aqui, as expectativas para a feira, Rodrigo. A Beauty Fair 2011 está maravilhosa, hoje é sábado e a feira já está lotada, né? Isso é muito legal, e o Guia Salão Brasil sempre apoiando a gente aqui com muitas parcerias. Aqui a gente está fazendo um projeto de venda de DVDs, venda de viagens para a Europa e venda de um curso que a gente está fazendo junto com o Guia Salão Brasil. Quando vai ser o curso? O que vai ser o conteúdo que vocês vão abordar? O curso vai ser dia 30 de outubro, domingo, é um dia muito especial, é na Avenida Paulista, é um mega local de eventos, não é um simples centro técnico, é um local muito legal realmente, com toda a estrutura maravilhosa, e não só eu, Rodrigo de La Lastra, os três irmãos durante todo o dia, fazendo para você o melhor curso que vocês já viram. Meu irmão Rafael de La Lastra, colorimetria, meu irmão Francisco de La Lastra, o método de La Lastra de cortes de cabelo, e eu, cortes programados. Você não pode perder, maravilhosos, apenas 200 reais, para ver os três irmãos o dia inteiro, Guia Salões Brasil, www.guiasalõesbrasil.com Não deixe de se inscrever, e você ainda pode comprar o seu ingresso virtualmente, claro, no www.guiasalõesbrasil.com É só você ir lá, é totalmente seguro, colocar os seus dados, cartão de crédito, e claro, passar uma tarde inesquecível e uma manhã maravilhosa com os irmãos da La Lastra. E vocês têm site? Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, fazer uma mudança no visual? Nosso site está terminando, está em construção, mas já pode anotar aí, www.delalastra.com.br Guia Salão Brasil, a sua revista de beleza na internet.